Olá, tudo bem? Bom dia! Meu objetivo hoje aqui é fazer um vídeo do biguá É um passo pescador que fica em uma lagoa aqui em Arapongas Dentro de uma mata bem bonita Eu vou ficar o dia todo aqui e vou ver se eu consigo fazer esse vídeo, tá? Espero que vocês gostem Eu vou ficar o dia todo 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 Eu vou ficar o dia todo